Eu também vou citar NÃO Agora eu vou fazer uma comidinha pra mim e pra minha filhinha Eu também vou fazer uma comidinha A comida tá pronta O que aconteceu, filha? Filho, filha Vou ter que chamar o médico Ai, eu vou ter que procurar meu telefone Não, não tá aqui Achei Aqui Agora eu vou chamar a doutora A gente tá ligando Alô? Atendeu Oi, doutora, tudo bem? Sim, eu te liguei porque é que a minha filha tem uns negocinho aqui Com uns negocinho vermelho lá no moço, sei lá Não, não, não se pegou, filha Eu vou levar no hospital, tá? Pode trazer ela aqui, tá? Tchau, beijo Tchau Aqui, meu botão de crédito Ai, eu vou levar pra gravar meu filhinho Que nem se encosta Não chora, não chora Deixa você limpar Pode entrar o próximo paciente Ai, não, filha Espera aí, espera aí Já tá quase chegando, tá? Vamos, vamos, agora Fica tranquila, tá? Oi, doutora Tudo bem com você? Bom, essa daqui é a minha filhinha Que eu tava falando que tava cheio de bolinhas vermelhas Pode vir aqui na tia Eu vou te examinar, tá? Primeiro eu vou ouvir seu coração Com o coração tá tudo bem Agora eu vou ver a sua temperatura Mamãe, eu tô preocupada O que que tá acontecendo? Calma, filha Vai ficar tudo bem, tá? A médica vai te examinar, tá bom? Nossa, tá com 40 graus Meu Deus, você não tá nada bem Nossa senhora O que será que ela tem, doutora? Eu tô muito preocupada com ela Só um momento, senhora Eu preciso examinar mais Agora eu vou examinar o olho dela e o ouvido Tá tudo bem aqui Também tá tudo bem Eu acho que você tem que atapora Ai, doutora Eu tô me sentindo um pouco mal Será que eu vou pegar catapora? Hum Isso é muito contagioso Bom, vou ter que dar vacina nela Não fica com medo, tá, filha? Você é bem corajosa Eu também vou ser, tá? Não! O que que foi? Ah, não Olha o que aconteceu Olha, foi no espelho Eu vou ver sua temperatura, tá? Nossa, você tá com 40 graus Igual sua filha Então vou ter que te dar vacina E já suma Vou aproveitar que ela desmaiou Eu vou dar vacina nela, né? Não sei por que as pessoas têm tão medo de vacina Não dói nada Agora tá tudo resolvido Por enquanto eu vou cuidando da filha dela Tirando as cataporas dela Não tem mais catapora Ai, doutora Muito obrigada por me curar Tá tudo bem com vocês Agora só vou dar uma receita aqui Pra dar um remédio pra vocês, tá? Cadê o remédio? Aqui Pronto A consulta é 500 reais Vai pagar Débito Ou crédito? Eu quero crédito, tá? Toma Eu posso passar aqui Pronto Muito obrigado, tá? Tchau 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 Tchau